Olá pessoal estamos de volta ao Vale Encantado com a Brigada do Mar e como vão poder ver a situação este ano está quase igual mas este ano já sabemos porquê. Este lixo todo aqui já foi apanhado, temos aqui os voluntários, este ano somos mais 30 pessoas de todas as idades que vieram aqui ajudar a limpar o nosso Vale Encantado e este ano encontramos também aqui herbicidas, sacos de lixo, marcados com região oeste, temos também as redes de pesca, mas o que descobrimos foi que apesar de muito deste lixo ser marinho, o lixo está a ser tirado ali de cima, portanto alguém com um elevado sentido cívico atira o lixo lá de cima, provavelmente na cama não dá para ver, mas lá em cima consegue-se ver ali lixo que é impossível ter ido lá parar por a ação do mar ou de forças naturais.